Bom dia pessoal, estamos aqui a gente hoje vai limpar esse milho aqui vamos limpar esse milho aí ó tem um brilho nele, vamos limpar para ficar limpinho aí ó as minhas já pegaram ali embaixo, já estão pegados ali papai, maio e carlinhos estão pegados ali já estão pegados aí no arrojo aí nós vamos pegar ali agora o vegetação está toda vedinha olha aí tudo verde a banana coqueira aí olha aí verdinha aí ok pessoal aí ó vamos pegar aqui no milho pessoal estamos aqui pegados pegando aqui no mato limpar aqui esse milho quando for colher está todo limpo ok aí estamos aqui o papai já está ali pegado também quebradinha aqui para dar o grau para ficar essa minhazinha tem uma gota para sair aí ó e assim e assim olha aí também está bonito aí já está botando boneca as bonequinhas já está botando bonecazinha está bem bonito já e aí 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 desse jeito esse brilho é rindo de matar esse brilho rindo de matar aí pessoal estamos terminando aqui já estamos acabando o ar já está ali o ar caiu na mão já parou ali cadê o lugar dele e aí vai, como é que está por aí está bom está bom aí pessoal, aqui terminamos aqui uma coisa linda aqui tudo bonitinho coisa linda por aqui começando de manhã não limpa aí filé ok pessoal aí está assim quem gostou dá um like ativa o sininho compartilha esse vídeo vamos ter esse canal para frente aí beleza pessoal é isso aí 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 é isso aí